Um, dois! E de novo! Um, dois! Sua vez! Eu não consigo! O que foi? Isso! Por ali! Vamos! Espera! Me parece familiar! Está apontando para os sons! Rápido! Olha! É o quatro! Quatro! Quatro? Por acaso estamos brincando de estátua? Uma pintura! É uma pintura do quatro! Eu já sabia! Mas o que é isso? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao meu novo parque estampolim! Você não quis dizer trampolim? Não, não, não! Olha só! Isso foi divertido! Quatro? Esse aí é você? Sou eu dois! Um, dois, três, quatro! Quatro blocos! Está vendo? Não importa qual formato! Eu ainda sou o quatro! Ui! Olha pra mim! Eu ainda sou o três! Nada mal! Se você acha isso incrível, precisa ver as cinco! Muito bem! Uau! Cinco? Foi você que fez todas essas formas! Eu fiz sim! Quanto mais blocos você tiver, mais formas poderá fazer! Minha vez! Mandou bem, dois! Mas elas não são formas tão diferentes, perceberam? É a mesma forma! Uma está de pé e a outra está deitada! Ah! Ainda é melhor do que eu! Olha! Ah! 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 Isso é tudo! Uma forma! Não é tão legal comparado a de vocês! Ah! Agora, agora, agora! Você está se esquecendo de uma coisa! Um, dois, três! Ah! Oi! Um, mais um, mais um, mais um! É igual a... Quatro! Todas as formas grandes são feitas de muitas formas pequenas! Ah! Então, vários zooms podem fazer todas as formas grandes! Ah! Olha só o que eu sei fazer! Ah! Um! Ah! 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 E bem a tempo do Grão Finale! Que jeito melhor de inaugurar o meu novo parque do que com fogos de artifício! Uau! Uau! Eu lhes apresento o Céu à Noite! Viu, Mom? Quando todos nós trabalhamos juntos, o Céu é o limite! Uau! 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 Hum! Não vejo a noite abrir! Eu também não! Ah! 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 O que é isso? Ah! Obrigado pela carona, Des! Nós chegamos a tempo! Ah! Legal! Que sorte! Eu não perderia a abertura da primeira galeria de arte da Númerolândia por nada nesse mundo! É! Você! E você! Ah! 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 Eu amei! Mas... Cadê as obras de arte? Ah! Eu passei tanto tempo fazendo convites brilhantes que eu esqueci de providenciar as artes! Uau! Uau! Nós podemos ajudar? Eu achei que não queriam perguntar! Tem certeza! Você é um foguete! Você é todo colorido! Agora voem pelo museu e façam arte! Mais! Um! Dez! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um! Picular! Uuuu! Uh! 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 Dez! Mais sete! É igual a... Dezessete! Uh! Isso sim é uma surpresa! Eu sou dezessete! E eu amo pintar! Uh! Uh! Ele está chegando! Uh! Uh! Vai! 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 Pode deixar, eu vou! Alguns pintores pintam retratos! Às vezes sem ousar! Uh! Eu também pinto retratos! Os meus são pra alegrar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete! Hihi! Olha pra mim! Uh! Olha pra mim! Uh! 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 Flores pintam passarinhos na natureza a cantar! Por que só pintar três deles? Dezessete eu posso pintar! Dez mais sete! Dezessete! Uh! 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 Hum! Que ótima justaposição! Pintores pintam flores, tão lindas de se ver! Eu pinto por horas! Dezessete é o todo pra fazer! Quê? Hum! Ótima justaposição! Hum! Uh! 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 Hum! Uh! 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 É, ótima justaposição Fique nessa pose Pintores que pintam rostos Parece que vão gritar Eu também pinto rostos Dezessete e vou retratar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Eu grito, você grita Nós gritamos, queremos sorvete Espera, eu sei do que essa galeria precisa Da sua arte Deixa a imaginação fluir Pinte uma coisa que te faz sorrir Um papel que está em branco Você pode colorir Uma arte pra fazer Um artista pode ser Mas por que uma coisa desenhar Se dezessete eu vou pintar Eu peguei na sorte Eu queria ser igualzinha a você, sete É muita sorte Mas você pode ser eu É só pedir a um amigo pra pular na sua cabeça Mas primeiro Você precisa saber a diferença entre você e eu Nós somos muito importantes Isso é bem fácil de ver Seguimos em frente e bem diferente É o que faz de você ser você Sou menor, dá pra ver Mas eu queria ser você Precisa de algo mais o quê? Eu queria muito a sorte do sete O que você tem Que falta pra nós? Posso tentar o chapéu É diferença Quatro Posso subir numa caixa É diferença Seis É diferença Não sai da sua cabeça É só contar os blocos que faltam Um, dois, dois A diferença é dois Então, qual é a diferença? Sete menos três é igual a quatro É diferença Quatro Sete menos eu é igual a seis É diferença Seis Sete menos cinco é igual a dois É a diferença Dois É só fazer as contas Veja o que aconteceu Essa é a diferença entre você e eu Sou mais baixo Mas queria ser você Eu preciso de algo mais Mais o quê? Queria a força do nove O que você tem Que falta pra nós? Dá pra contar nos dedos Sete, oito, nove É a diferença Três Um, dois, três Complete o espaço A diferença é um Se a diferença Não tiver na sua cabeça Dá pra contar as number bolhas Um, dois, três, quatro Cinco Cinco A diferença é cinco Qual é a diferença? Nove menos seis é igual a três É a diferença Três Nove menos eu é igual a um É a diferença Um Nove menos quatro é igual a cinco É a diferença Cinco É só fazer as contas Veja o que aconteceu Essa é a diferença entre você E eu Sou grande demais Eu queria ser você Preciso de menos, mas o quê? Eu queria ter esse talento Por isso é o dois E nós não somos Se eu passar pela porta É a diferença Se eu deitar na cama É a diferença Se os números não puder calcular Os blocos extras podem contar Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Cinco A diferença é cinco Qual é a diferença? Nove menos dois é igual a sete É a diferença Sete Dez menos dois é igual a oito É a diferença Oito Sete Menos dois é igual a cinco É a diferença Cinco É só fazer as contas Veja o que aconteceu Essa é a diferença entre você E eu Nós somos muito importantes Isso é bem fácil de ver Seguimos em frente Bem de frente É a diferença Eu amei Minha vez Super retângulo Dez Mais nove é igual a Dezenove Uhul Ah, tá legal Eu sou a dezenove E eu... Quem sou eu? Talvez tenha a ver com... Super retângulo Ha-ha Troca Troca Gira Vejo você depois Uhul Talvez eu consiga fazer vários retângulos É Tá legal Vamos fazer isso Dois por... Ah Ah, mas que distraída Falta um bloco Vamos tentar de novo Três por... Um bloco sobrando Tudo bem Quatro por... Ah Faltou um de novo Você consegue fazer isso? Uhul Não é um retângulo Vamos lá, dezenove Se concentra Cinco por... Não Falta um Seis por... Sobrou um Ai, eu não consigo Eu nunca vou ser um super retângulo Eu sou só um velho Bule de chá Quer dizer... Elefante Quer dizer... Uma lâmpada Quer dizer... Um monstro Super retângulo Super retângulo Para fazer uma girafa Valeu Se precisar de mais alguns blocos Posso ser um guindaste E fazer muitas caretas Para você rir Porque eu sou diferente Formas doidas Vou fazer Coisas malucas Que eu nem sei Quanta coisa Para você ver Várias formas Eu posso ser Acredito em mim Pode crer Formas malucas Formas doidas É o que eu gosto De fazer Eu posso ser A mesa da refeição Ou um peixe Bem doidão E se quer cavar Eu posso ser Até sofá Se você Tá perdidão Eu te mostro A direção Formas bem malucas Eu vou fazer Na sequência Vou mostrar Para vocês Porque eu sou Diferente Formas doidas Eu vou fazer Formas malucas Que eu nem sei Quanta coisa Para você ver Várias formas Eu posso ser Acredite em mim Pode crer Formas doidas Formas doidas É o que eu gosto De fazer Eu sou única Igual não há E você vai concordar Eu sou única E não vou mudar E não tem como Alguém me copiar Vamos lá pessoal Fazer algumas formas juntos Porque eu sou diferente Formas doidas Eu vou fazer Coisas malucas Que eu nem sei Quanta coisa Para você ver Várias formas Eu posso ser Acredite em mim Pode crer Formas malucas Formas doidas É o que eu gosto De fazer Formas malucas Formas doidas É o que eu gosto De fazer Ah, eu sou a dezenove Eu sou única E eu amo isso Vamos nos preparar Parece ser uma delícia Ah, o sol foi embora Mas que peninha Tá começando a chover Que peninha Está chovendo muito agora Que peninha Que peninha Fiquem de pé Alguém tem um guarda-chuva? Eu tenho um Apenas um Que peninha Ah, eu posso compartilhar Ah Seis Mais um É igual a Sete Eu sou Sete Eu estou no céu Não, está na Numerolândia Oh, oh, oh Sorte a minha Oh, um arco-íris Uh, uh, uh Uau O quê? O que aconteceu? Olha Um espelho Que sorte a minha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete cores Eu tenho todas as cores do arco-íris É muita sorte tudo isso de uma vez Felizmente eu sei exatamente o que fazer agora Sete Menos um É igual a seis Todos vocês, blocos queridos São meus amigos Aham Eu sou o number block mais sortudo desse mundo Sou o número da sorte Estou muito feliz O sol sempre brilhando Eu vou sorrindo No caminho eu vou seguindo Tô vendo a moeda É muita sorte Correr feliz É o meu esporte Eu sou o número sete Que alegria o dia hoje promete O número sete eu sou Cantar pra vocês eu vou Sou sempre um ganhador Com sete do seu lado é um esplendor Olha só que sorte a sua Vou te ajudar a atravessar E agora você vai passar E tudo vai dar certo e se ajustar Ah! Hora do arco-íris Vermelho Meu primeiro bloco é da cor do um Laranja Meu segundo bloco é da cor do dois Amarelo Meu terceiro bloco é da cor do três Verde Meu quarto bloco é da cor do quatro O quinto é azul O sexto é índigo O sétimo é violeta Ah! Esse sou eu! Sete cores do arco-íris Me deixa bem bacana Tenho sete figurinos Um pra cada dia da semana Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tenho sete bilhetes dourados Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os patinhos enfileirados Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os sinais sempre estão verdes no caminho Então eu vou! O número sete eu sou Com sorte eu sempre estou Não tem que se preocupar Sempre comigo Você pode confiar Se tem problemas no caminho Desvio deles rapidinho O número sete eu sou Com sorte eu sempre estou O sete eu sou Eu sou a cinco e eu não brinco Piloto o Expresso e o Number Block E só a cinco e mais ninguém É que pilota esse trem Piuí! Ninguém mais vai entrar no trem De volta aos trilhos Sem mais ninguém Piuí! Aquele trem tem que parar Então vai, vai, vai até frear Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a cinco agora Só a cinco e mais ninguém É quem pilota esse trem Piuí! Não vai parar de jeito algum Então vou adicionar mais um Um, mais um É igual a dois, dois Mais um É igual a três, três Mais um É igual a quatro, quatro Mais um É igual a cinco A cinco é quem controla o trem Eu sou a cinco, então só vem Cinco menos um É igual a quatro Quatro Menos um É igual a três Três Menos um É igual a dois Dois Menos um É igual a um Você pode nos ajudar Para o trem Temos que voltar Parar o trem Já tá na hora Voltamos a ser a cinco agora Só a cinco e mais ninguém Que pode controlar o trem Piuí! Sabemos o que vem depois Parar o trem somando dois Um Mais dois é igual a Três Três Mais dois é igual a Cinco Só eu controlo esse trem Pra conseguir eu vou além Cinco Menos dois É igual a três Três Menos dois É igual a um Ai, ai Um e dois Agora é hora de pular Pula, 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 pula Dois mais dois é igual a Quatro Quatro Menos dois é igual a dois Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a cinco agora Muito bem, é a minha vez Eu paro o trem somando três Vai, vai, é pra já Um Mais três é igual a Quatro Eu não sei bem qual é o trato Mas sei que aqui não tinha um quatro Menos três Três É igual a um É igual a um É igual a um É igual a um Dois mais três é igual a um Dois mais três é igual a cinco Cinco é quem controla o trem e eu sou a cinco Menos três é igual a dois Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a cinco agora Sou um quadrado bem sensato E eu paro o trem somando quatro Mais quatro É igual a cinco Só eu controlo esse trem Pra prosseguir eu vou além Pois só há cinco e mais ninguém É quem pilota esse trem Cinco Menos quatro É igual a um Parar o trem já tá na hora Voltamos a ser a cinco agora Um Dois Três Quatro Cinco Só eu controlo esse trem Eu não desisto Eu vou além Pra evitar uma batida Tenho que parar a locomotiva Um Dois Três Quatro Cinco Toca aqui Com sucesso Eu parei o expresso Number Block Toca aqui Kiwi Esse aqui não se vê todo dia Um alienígena Sobe 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 Uou É lá que você vive? Sobe 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 Não se preocupe cadete espacial Eu levo você pra casa Segure firme Dez Nove Oito Eu acho que está construindo uma torre Sobe Acho que precisará de mais blocos pra ir Para Isso faz cosquinha Vamos construir uma torre Minha vez Eu vou ajudar vocês Não sabia que eu podia fazer essa forma Ei Olá Eu posso brincar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora com mais blocos Vai ser a minha vez Uh 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 Estou com sorte Uh 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 Isso não encaixa aqui Nem isso Nem aquilo Dente este Sorte de principiante Number Blocks Vamos construir Vim Esse momento poderia ser pra sempre Olha lá em cima Algo vai surgir Os aliens também estão a construir Podemos nos encontrar no meio De volta ao trabalho, pessoal Uh 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 Espaço Aí vamos nós Uh 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 Alarme falso Uh Uh Peça não Uh 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 Socorro Alguém disse socorro Superocto ao resgate Uh 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 Superocto construir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, construir Uh 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 Superocto Uh 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 Muito bem, pessoal. Uma missão bem sucedida. Bom, quase bem sucedida. Ajudamos um amigo a ir para o espaço sideral. Agora a nossa torre mais parece um carnaval. É, isso é sorte. Agora nós podemos construir outra coisa. Um foguete. Um arco-íris. Bem-vindos ao parque de diversões. Estão todos aqui? Um, dois, três. Um, dois. Ah, venham aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze number bolhas. Ótimo. Eu tenho várias fichas de brinquedos. O que vocês gostariam de... Há xícaras! Há xícaras! Parece que cabem quatro em cada xícara. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, de quantas fichas vocês precisam? Vamos pensar. Quantas xícaras de chá tem ali? Uma, duas, três. Três xícaras. E quantas number bolhas em cada xícara? Quatro! Então, são três blocos de quatro. Três vezes quatro, que é igual a... Três vezes quatro é igual a... Doze! Três vezes quatro é igual a... Doze fichas! E boa diversão! Estamos em quatro, nós vamos girar. Doze number bolhas, você vai contar. Ui! Isso foi divertido, então... A roda gigante! A roda gigante! Aham! Dessa vez, parece que cabem três em cada cabine. Girar! Oro das fichas, são quantas cabines? Um, dois, três, quatro. Quantos number bolhas tem em cada cabine? Três! Então, de quantas fichas vocês precisam? Quatro vezes três é igual a... Doze! Aham! Doze fichas para quatro cabines com três. Agora estamos em grupos de três doze number bolhas brincando com vocês! Agora, meus pequenos, vocês estão prontos para o mais rápido e mais arrepiante, mais... A montanha russa! A montanha russa! Hum! Em pares, por favor! Troca! Todos a bordo! Dois! 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 Agora, quantos carrinhos tem ali? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! E quantos passageiros em cada um? Dois! Seis vezes dois é igual a... Doze! Então, precisam de mais doze? Hã? Estou sem fichas! Venham todos! Venham para se divertir! Tem muitas fichas para te fazer sorrir! Uau! Nós precisamos de doze fichas! Vocês ganham uma para cada lata que cair! E tem uma, duas, duas pilhas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis latas em cada pilha! E duas vezes seis é igual a... Doze! Legal! De dois em dois, nós estamos em Doze Número! Olha só se divertido! Hora de aventura no castelo Número Bloque! Legal! E como entramos? Talvez se a gente puxar aquela alavanca... Se eu fosse um pouquinho mais alto... Cinco é maior que quatro! Então, como conseguimos cinco? Quatro... Mais um... É igual a... Cinco! A seis é boa com os dados! Como conseguimos seis? Quatro... Mais dois... É igual a... Seis! Eu sou a seis, agora vou rimar! E o meu dado eu vou lançar! O número do dado que sair é o caminho que deve seguir! Um, dois, três! Um, dois, mil! Vem comigo! Sete portas! Sete portas! Qual será a porta correta? Talvez sete possa ajudar! Como conseguimos sete? Oh! Hmm... Quatro... Mais três... É igual a... Sete! Uhul! Que sorte! Por ali! Molezinha! Olha só pra mim! Estamos presos! Não, não estamos! Podemos usar os mestres! Vamos precisar de alguém com braços muito longos pra chegar até lá no alto! Oito! Como conseguimos? Oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Balançar! Não consigo! Os quadrados são fortes! Deixa eu tentar! Nós precisamos de um quadrado maior! Ah! Nove! Como conseguimos nove? Ah! Quatro! Mais três! Mais dois! É igual a... Nove! Nove! Ah! Ah! Obrigada! Dois! Três! Quatro! Quatro coroas! Legal! Ah! 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 Como a gente sai daqui agora? Se tivéssemos dez aqui, poderíamos sair por ali! Como conseguimos dez? Todos juntos agora! Quatro... Mais três... Mais dois... Mais um... É igual a... Dez! Dez! Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Decolar! Quatro... Três... Dois... Um! Que aventura emocionante! Podemos ser pequenos números, mas quando trabalhamos juntas, ainda somos os reis e rainhas! Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Uh! Uma... Duas! Duas maçãs! Nós dois somos muito pequenos! Tá, tá, tá! Três! Olha pra mim! Eu sou grande o suficiente pra alcançar! Ah! Ah! Um... Dois! Três! Ah! Três maçãs! Oh! Ah! Três! Viu? Vem comigo! O show só está começando! Deixa eu mostrar um truque! Ou dois, ou três! Vamos brincar de axiamaçã! Gira e gira e gira! Gira e gira e gira! Preparados? Agora parou! Então, em qual copo está a maçã? Um! Você é o número um, então pode falar primeiro! Neste! No copo um! Ah! Ah! Que pena! Um! Dois! Você é o segundo número, então a segunda chance é sua! Esta! Não! Esta! Oh! Ah! Minha vez! Três é o terceiro número, então um, dois, três! Acertei na terceira vez! Ah! É! Muito bom! Uma maçã foi comida! Sobraram duas maçãs! Vamos brincar de novo? Vamos brincar de maçã na cabeça! Três regrinhas simples! Uma maçã na cabeça! Dois! Não pode derrubar! Agora três! Tente passar! Ei! Eu não alcanço! Eu sou menor que você! Sou um número menor! Então eu vou vencer! Eu sou maior do que você! Opa! Eu perdi dessa vez! Sou maior que a um, mas menor que a três! Ah! Ah! Eu sou maior do que vocês! Eu sou a maior! Então, acho que eu ganhei de novo! Um, dois, três! Duas maçãs foram comidas! Sobrou uma maçã! Surpresa! É a brincadeira final! Quem me surpreender mais, ganha! Um... Mais dois... É igual a... É igual a... Três! Um... Dois... Três! Três é igual a... Dois! Mais um! Mas... Como? Muito bom! Você foi quem mais surpreendeu! Três! Um... Dois... Três! Tudo pra mim! Essa foi a última! Ah! 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 Não fica triste! Não fica bravo! Fiquem... Felizes! Um, dois, três! Três! Três árvores! Com uma! Duas! Três! Três! Três maçãs! Uma para mim! E duas pra mim! Eu já comi três! Eu gosto de compartilhar! Obrigada, dois! Agora, para o meu truque final, vamos fazer essas maçãs sumirem! Em um, dois, três! Olha que legal! Cuidado com a... Árvore! Será que poderia me ajudar? Eu? Que tal a gente chamar a dez, hein? A dez é mais alta do que eu! Nós não precisamos da dez! Você é um quadrado bem grande! Pode fazer qualquer coisa! Tá legal! Então eu vou pegar um impulso! Isso aí! Nove! Vai nessa! Talvez devêssemos chamar a dez! Nove é igual a... Três! Mais três! Mais três! Eu! Eu mesma! Euzinha! Juntas! Somos o... Trio de Três! As mais incríveis! As inacreditáveis! As extraordinárias! Acrobatas! Da... Nomerolândia! Que rufem os tambores! Vamos apresentar... O Trio de Três! No Professe! No Professe, um voador! Oh! 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 Três! Mais três! Mais três! É igual a... Nove! 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 Você conseguiu! Conseguiu o quê? Ah! É! Consegui! Foi bem... Fácil! Não é mesmo? Rápido! Peguem eles! São muitos deles! Nós precisamos de ajuda! Ah! 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 Ajuda! Eu posso fazer isso sozinho! Ah! Ah! Nove é igual a... Três! Mais três! Mais três! O Trio de Três! O Trio de Três! E agora vamos pegar... Os balões que estão no ar! E os tambores a roubar! Um! Dois! Três! Quatro, cinco, seis! Sete, oito! Nove! Vídeo! Três! Mais três! Mais três! É igual a... Nove! Você conseguiu de novo! Consegui? É claro que eu consegui! Alguém poderia abrir esse pote de mel, por favor? Não é problema! Pro Super Octo... Sinto muito, Super Octo! Pode deixar isso comigo! Nove é igual a... Três! Mais três! Mais três! Juntas, somos o... Trio de Três! Então, é assim que ele fez! Eu vou abrir a jarra, me atirando de um canhão! Não! Eu vou mergulhar do alto e dividir a tampa em três! Não! Com coragem, saltarei sobre a jarra no meu preciclo, fazendo com que ela se abra! Oh, Céus! Trio! Trio de Três! Mais três, mais três, é igual a nove! Eu sabia que você conseguiria nove! Os quadrados são demais! A CIDADE NO BRASIL